A paz do Senhor Jesus, dão a mim mais forte no seu lugar, tem fogo de Deus aqui meu irmão, tem fogo de Deus aqui neste lugar meu irmão, hoje nós vamos receber a nossa vitória, você crê? Você tem fé nisso? Louvado seja o Senhor, sabe por quê? Porque Ele é muito grande, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele nunca nos abandona e Ele nunca vai nos deixar só, nunca meu irmão, nunca vai nos deixar largado no vento sem nos entregar a nossa vitória, amém? Então quero te dizer meu querido, nessa noite, eu não sei qual situação está na tua vida, não sei qual é a circunstância por qual você está passando, mas eu quero te dizer, prossiga meu querido, prossiga meu querido, siga em frente nessa caminhada, nessa batalha que pode estar difícil, Mas o Senhor teu Deus te diz, não temas, eu sou contigo, mesmo estando difícil meu querido, o Senhor é com você, Ele, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, um Deus poderoso, não mudou, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será o mesmo para sempre, aleluia! Ele está com você nessa batalha, meu irmão, tenha fé nisso, creia, a senhora de hoje já está falando sobre a fé, então creia e seja um vencedor. Ele não te deixa, Ele está do seu lado aí, Ele está aí, meu querido, lutando por você, nessa batalha que está difícil, Deus não vai deixar, Deus não vai deixar, você no vento, essa luta vai passar, Ele hoje vai cessar, todo sofrimento Ele vai tirar, Alguém está dizendo, Deus te esquecer, alguém está dizendo, Deus te esqueceu, e deixa abandonou, mas Deus não esquece os teus, não, não, essa luta vai passar, ao teu lado Deus está, Ele não te deixa só. E quando Deus levanta, para te dar vitória, o inferno e potestade tem que recuar, se esse Deus está na frente, ele garante o Deus, não adianta o inimigo batalhar, Sujo e onze mil pra te derrubar, você está protegido, é escolhido dele, trecho separado e português, sempre aguardado no esconderijo, está nas mãos do grande Deus. Ele é o Deus, ele é o Deus, ele é o teu refúgio, é o teu fortaleza, ele é o teu socorro, é teu protetor, ele é o altíssimo guarda de Israel, De toda a terra, ele é o céu, de toda a terra, ele é o céu, seu nome está acima de todos os nomes, ele faz principais por terra caírem, e toda autoridade está em suas mãos. Está contigo nessa luta e vai até o fim, ele está contigo, meu querido, vai contigo até o fim, não tem mais, não tem mais. Quando Deus levanta pra te dar vitória, o inferno e toda a terra tem que recuar, se esse Deus está na frente, ele garante o Deus, não adianta o inimigo batalhar, Sujo e onze mil pra te derrubar, você está protegido, é escolhido dele, trecho separado e português, sempre aguardado no esconderijo, Está na frente, está na frente, o inferno e português, sempre aguardado no esconderijo, Você é exército do Senhor, meu querido, eu não temo a mal algum, não temo o meu querido, porque você está no esconderijo, Pois o inimigo tentasse levantar por você, e colocar medo em você, eu te digo assim, Se passares pelas águas, elas não, elas não te afogarão, se passares pelo fogo, Essa é a palavra de Deus pra você, ele não te queimará, você crê, ele não te queimará, você quebra o arco, Quebra o arco, corta a dança, queima os carros, o fogo, a quebra o museu, é tremendo, é o todo poderoso, Quando Deus levanta, a parte da sua cor, o inferno e o potestade tem que recuar, Se esse Deus está na frente, ele ará de abençoar, não adianta o inimigo batalhar, Júlio e o fio pra te deitar, você está protegido, é escolhido dele, Vem te separar o livro de Deus, sempre é guardado do esconderijo, está nas mãos do grande Deus, Tira o princípio ao pé do seu lado, tira pra ele, você está guardado, ele é o teu refúgio, Aleluia, glória a Deus, glorifica o Senhor meu querido, Ele está do teu lado, Pode aplaudir o Senhor mesmo, glória a Deus, Glória a Deus, Sofia quantos anos você tem? Dez anos, que bênção, Deus abençoe, Deus vai te ousar muito, viu querido?